Os órgãos de comunicação social divulgam, etc, etc, mas não há uma estratégia de comunicação interna, não há canais internos de comunicação que passem aquela comunicação aos grupos, a nível dessas organizações. E, como tal, essas organizações não se identificam com aquele conteúdo. Muitas vezes porque até não corresponde ao alinhamento que eles têm, à visão que eles têm da organização. Isso atrapalha muitas vezes. Então, uma dica que eu gostaria de dar àqueles que trabalham em comunicação institucional nas organizações é olharem mais para dentro, porque se você tem um conteúdo com o qual a tua empresa se identifica, os 200 colaboradores da tua empresa se identificam. Automaticamente, você tem 200 pessoas a partilhar aquele conteúdo e você ganha engajamento. Eu gostaria de separá-la em duas. Primeiro, o jornalista como tal, por causa das normas de ética deontológica que tem para cumprir, por força, hoje a Angola já tem uma comissão de carteira ética, os jornalistas têm uma carteira profissional. Por força deste regulamento de ética, não deve fazê-lo. Não deve fazê-lo. E eu creio, do conhecimento que eu tenho, daquilo que o regulamento da Comissão de Carteira e Ética não pode fazer.